E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Julinho, trazendo mais de um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês a atualização aí do Ado do Mecanismo Pro nosso MCPE, beleza? E mano, atualizou aqui recentemente, tá? E essa aqui é a V4 aí, desse Ado, que é top demais, mano E tá fantástico essa atualização, eu vou deixar pra vocês o download na descrição Então baixa aí, tá mano? Lá pelo canal do Criador Lá ele ensinou também a como tá baixando, então se você tiver dificuldade Você pode tá vendo lá o vídeo dele que ele ensinou, beleza? Quando você faz a instalação aí do Ado tudo direitinho, né? Você ativa as opções de Box, que é sempre importante, né? Pra tá funcionando aqui de boa esse Ado, beleza? Aí depois disso, já vai tá aqui de boa funcionando aqui E mano, olha isso galera, a quantidade de itens que vai ter aqui nesse Ado, tá? E você também pode tá vendo aqui o Scraft agora, mano, olha que top Quando você vir aqui no seu inventário, vai ter uma opção ali em cima, né? Ali na direita, aí quando você clicar ali, você pode tá vendo aqui o Scraft de tudo, mano Olha que top galera, aqui é o início, né? Aqui vai ter o Scraft aqui, ó, das máquinas Vai ter aqui também das ferramentas Vai ter aqui também das armaduras Vai ter aqui também dos equipamentos, que tá top demais, tá? Também tem aqui os minérios Tem aqui também, inclusive ali, ó, a Atomic, né mano? Que é top demais Tem aqui também esses blocos aqui, ó Componentes, né? Que é bem importante também pra craftar os itens Tá tudo aqui, então se você tiver alguma dificuldade, você vê aqui, tá? Ou você também pode tá entrando por aqui, ó Você vai ali em opções e vai aqui em mecanismo e guia, tá? Aí você pode tá vendo por aqui também, beleza? Então bora começar aqui então, galera Eu já deixei aqui o mudo todo pronto, né? Então galera, o primeiro item aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês Vai ser, mano, esse item aqui, né? Que é um lança-chamas, cara Que tá muito top, galera Olha isso Pra você utilizar, é só você vir aqui, ó E segurar, tá mano? Aí você pode inclusive tá, por exemplo, aqui, ó Colocando fogo aqui nos mobs, né? Olha isso E deixa eu mudar aqui de visão E olha como é que fica na sua mão ali, galera Fica muito legal, mano Na sua mão ali, a forma de você segurar, né? E você pode craftar, claro, aí no seu mudo, tá? Deixa eu mudar aqui de visão então Beleza? Bora então para o próximo aqui O próximo eu acho que vai ser aqui as mochilas jato Isso, ó Vamos ter aqui dois tipos de mochilas jato E também vamos ter essa botinha aqui Pra você tá andando mais rápido, tá mano? Então, olha isso Deixa eu colocá-la aqui Quando você vir aqui e segurar, pronto Você já vai tá aqui correndo muito mais rápido, galera Olha isso, mano A velocidade E também você não toma dano de queda, tá mano? Então, deixa eu subir aqui, olha Quando você pular aqui Você não toma dano de queda Porque você vai ter ali queda lenta, tá? E no caso A botinha ali, ela fica atrás do seu De você, né mano? Olha isso Fica ali na parte de trás do seu pé E mano, você corre muito mais rápido, tá? E pra você tirar, galera É só você vir aqui, olha Nesse item aqui Aí você segura e pronto, tá? Aí você tirou aqui esse item, tá? O próximo aqui vai ser essa jetpack A gente vai ter dois tipos, tá? Deixa eu colocar aqui em terceira pessoa Vamos ter essa primeira aqui, ó E vamos ter essa segunda, tá? Eu não sei qual que é melhor Eu vou tá vendo aqui agora Vamos ter essa aqui E lembrando, galera Que pra você utilizar aqui Essa mochila jata aqui, olha No modo sobrevivência, né? Olha isso, mano Eu tô voando aqui No modo sobrevivência E pra você utilizar Você tem que ativar A Minecraft Education, tá? Que é essa opção aqui, tá mano? Olha isso, beleza? Essa aqui Que no caso ali não tá ativada Mas eu ativei Eu não sei por que não tá ativada, né? Mas ok Você tem que ativar Pra funcionar aqui, tá? Se não, não vai tá funcionando Deixa eu tirar ela aqui Nossa, mano Morri, cara Beleza Deixa eu tirar ela aqui, então Deixa eu pegar aqui meus itens, mano E vamos ter essa outra aqui também Você pode também tá voando Olha isso Eu não sei muito bem Qual é a diferença delas, né? Mas ok Deixa eu cair aqui, então Beleza? Vamos tá tirando aqui, então Então vai ter esses três itens aqui, tá mano? Que tá top demais Como vocês viram E tá funcionando aqui de boa, beleza? Então não tá bugado nem nada O próximo item aqui, galera Vai ser esses dois aqui, mano Que vai ser no caso Um capacete, né? Deixa eu colocar aqui, olha Beleza? Esse aqui no caso Vai ser o capacete E aqui vai ser aqui Meio que um tanque, né? Que fica ali atrás de você É aquele tanque de respirar, né mano? Olha isso E aí você pode estar ficando Debaixo d'água O quanto você quiser, tá mano? No meu aqui não tá funcionando Eu não sei por que Você tem que colocar esses dois itens Pra funcionar Porém ele tá aparecendo na bolha E pra mim não tá funcionando aqui Eu não sei por que Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui, né? Mas ok Bora então para o próximo aqui, tá mano? Deixa eu colocar aqui na primeira pessoa Beleza? O próximo aqui Vai ser, mano Esse robôzinho aqui Que tá top demais, galera Olha isso E você pode estar domando ele, tá? Pra você domar ele Você vai precisar desse item aqui, mano Deixa eu vir aqui, ó Na parte aqui do inventário Vamos tá pegando ele aqui, então Vai ser esse item aqui Aí você chega aqui perto dele E vai aqui em domar, tá? Você só precisa de um item mesmo Aí pronto Você doma ele Aí você pode estar vindo aqui em subir Você pode estar subindo em cima dele Pode estar colocando Alguns itens dentro dele aqui, ó Como se fosse um baú, né mano? Olha isso Que top E você pode estar fazendo ele te seguir É só você apertar shift E se você clicar aqui em sentar Ele vai ficar parado E se você clicar aqui em shift E vir aqui Opa, mano Se eu quiser bater nele Clicar aqui em ficar Ele vai aqui te seguir, tá mano? Olha isso, mano Ele vai ficar aqui te seguindo Pra onde você ir Ele vai tá indo também E se ele passar perto de algum item Ele vai tá aqui pegando, tá mano? Quer ver, ó Deixa eu vir aqui Beleza? Vamos tentar fazer ele pegar esse item aqui É só ele passar por cima Que ele vai tá pegando Beleza, pronto Ele pegou ali Aí quando você vir aqui, olha E clicar aqui em subir O item vai tá aqui, mano Olha isso que top O item que ele pegou Vai tá aqui Então, cara Tá incrível esse Adam E, mano Esse robôzinho aqui Eu achei muito legal ele, tá? E vamos ter aqui também, galera Atomic, né mano? Que tá top demais, tá? Tá meio que em 3D ali, né? Tá linda demais essa Atomic, cara Tá fantástico Atomic desse Adam, né mano? E Atomic, galera Você pode estar escolhendo aqui O modo dela, tá, mano? Então é só você tá apertando shift E ficar clicando aqui E por exemplo aqui Eu coloquei o modo fast Tem aqui também o modo vem Que é um dos modos que eu mais gosto Que quando você quebra Sai aqui vários itens, tá, mano? Vai tá quebrando tudo praticamente aí, né? Olha isso Bem top Tem aqui também Deixa eu ver Tem esse modo off, né? Que ela vai tá off aí Ela não vai tá funcionando, ó Vai tá quebrando aqui devagarinho, né? E também tem o normal, tá? Tem o slow também, ó Esse slow ali, né? E tem aqui o fast Que vai tá quebrando bem rápido, mano Olha isso Que no caso aí Vai ser a velocidade máxima Então tem vários modos aí Que você pode tá escolhendo, beleza? E também, galera Claro, vai ter aí Várias armaduras, tá, ó A cena adicionada Como você tá vendo, tá, ó Bem top, né? Olha a quantidade de armadura Que a gente vai ter Tem vários itens também, né? Os blocos aqui também Tá tudo funcionando Os minérios Tá tudo de boa aqui nesse addon E, mano, tá fantástico Vale muito a pena Você tá baixando aí Então já vai deixar o seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E também se inscreve lá No canal do criador, beleza? Então o download tá lá Ele ensinou a baixar também, né? Me segue também lá no Instagram E é isso Valeu, falou Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho